Comando Total DJ Bruno Black O Magnífico das Pedras Essa é mais uma pedra que toca na sequência do Magnífico DJ Bruno Black O Magnífico das Pedras Essa é mais uma pedra que toca na sequência do Magnífico DJ Bruno Black Eu sou livre e single agora, o que é você? Se você happen to be, você dança comigo? Eu sou livre e single agora, o que é você? Se você happen to be, você dança comigo? Comando Total DJ Bruno Black O Magnífico das Pedras Secondly, me I wonder If I could have your number Or do you want mine? Certainly, I would surrender If you want me as a lover DJ Bruno Black O Magnífico das Pedras I am free and single now, what about you? If you happen to be, would you dance with me? I am free and single now, what about you? If you happen to be, would you dance with me? Essa é mais uma pedra que toca na sequência do Magnífico DJ Bruno Black DJ Bruno Black O Magnífico das Pedras Secondly, me I wonder If I could have your number Or do you want mine? Certainly, I would surrender Certainly, I would surrender If you want me as a lover If you want me as a lover It wouldn't be a crime Essa é mais uma pedra que toca na sequência do Magnífico DJ Bruno Black What about you? If you happen to be, would you dance with me? I am free and single now, what about you? If you happen to be, would you dance with me? I am free and single now, what about you? If you happen to be, would you dance with me? I am free and single now, what about you? I am free and single now, what about you? Obrigado.